Olá torcedor de Santa Cruz que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. As últimas horas foram de muitas contratações, trouxemos aqui o João Pedro, trouxemos aqui também o Caio Mello. Agora é a vez de finalizar com o atacante Willy Barbosa ou simplesmente o Willy. Aquele mesmo ex-Vasco, ex-Vitória, foi anunciado pelo Santa Cruz, atacante de 30 anos, que atua pelos lados do campo, funciona também como um meia-atacante. É um jogador que passou por muito tempo fora do país, retornou ao futebol brasileiro recentemente e ao futebol nordestino e agora serve ao Santa Cruz pela temporada 2024. Um reforço que chega com o status de titular e a partir de agora a gente fala sobre ele. Se inscreva no canal, deixa o like nesse conteúdo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. O Willy tem 30 anos, é um destro, baixinho, 1,69m, um jogador que se despontou para o futebol com a camisa do Vasco da Gama. Lá atrás, em 2013, com a camisa do Vasco, ainda sob empréstimo da equipe do Vitória, o Willy em 19 partidas acabou anotando 6 gols e dando uma assistência. No ano seguinte, 2014, foi jogador do Vitória, 25 partidas, 4 gols anotados. Passou ainda um certo tempo no Vitória, chegou a ser emprestado ao América Mineiro, emprestado ao Atlético Goianiense. Onde a partir daí a história de Willy muda, porque ele acaba sendo jogador de equipes fora do país. Teve América Mineiro, teve Atlético Goianiense, teve uma passagem pela equipe do Red Bull Brasil. 9 jogos com a camisa do Red Bull Brasil e em seguida ele vai para o futebol da Romênia, para o Botossani da Romênia. Depois teve passagens no futebol da Grécia pelo Apolom. No Cervete da Suíça, ele acabou atuando por 26 partidas na temporada 17 e 18 com 10 gols anotados. Aí retorna o futebol brasileiro na temporada seguinte, defendendo as cores do Ceará. Foi uma curta passagem pelo Ceará com apenas 2 jogos. E aí sim, ele volta ao cenário nacional, de fato, com mais partidas com a camisa do CRB. Em 2019, na disputa da CRB do campeonato daquele ano, em 31 partidas, acabou anotando 5 gols. Depois vai mais uma vez para o futebol do exterior, passando duas temporadas no The Strongest da Bolívia. Foi no The Strongest, inclusive, que o jogador conseguiu os seus maiores números, os números mais expressivos em sua carreira. Na temporada 20, por exemplo, foram 23 jogos e 14 gols anotados por Willi. Na temporada 21, chegou a fazer partidas pela Taça Libertadores da América. A primeira fase da Libertadores, onde o The Strongest, inclusive, enfrentou uma equipe brasileira naquele ano. O The Strongest enfrentou o Santos, jogando lá em La Paz e com um gol de Willi. Nas seis partidas que ele acabou disputando naquela fase de grupos, ele acabou marcando gol contra o Santos em 2021 pela Libertadores da América. Tão recente, né, torcedor. Jogador que vai jogar um campeonato pernambucano e que, há praticamente 2, 3 anos atrás, estava marcando gol numa Libertadores da América. E continuou aí dois anos, foram praticamente 60 jogos com a camisa do The Strongest e 27 gols anotados. Uma ótima fase. O que lhe rendeu uma ida ao futebol de Israel mais sem sucesso. Retorna à equipe do CRB também com poucos jogos. Aí é que ele chama a atenção em 2022 do George Wilstermann, também da Bolívia. Onde, em 17 partidas, acaba anotando 4 gols e dando uma assistência. Estava no futebol da Romênia. O Willi é um jogador que é muito experiente. É um atleta que vem com status de titular, como dito há pouco. Vem aí naquele mesmo hall de tote do próprio goleiro André Luiz. Eu não descartaria essa possibilidade do técnico Itamashuli contar com esse jogador, já para as primeiras partidas do Santa haver as condições do atleta. Na sua última equipe na Romênia, o Taharad. Ele fez o seu último jogo no dia 14 de abril deste ano. Ou seja, precisaria de um tempo maior de condicionamento. O Santa vai passar por uma curta preparação. A gente até não teve informações de como o jogador tem se cuidado nos últimos meses. Acredito que tem sim mantido sua forma. É um Willi que pode ajudar e ajudar muito o Santa Cruz nessa caminhada. Tendo em vista que é um jogador que tem essa vivência da região. Já passou pelo futebol local. Tem uma experiência também fora do país. Isso vai contar bastante em termos de qualidade do jogador. Então trata-se de um reforço. Um reforço de fato. A gente não pode tratar de maneira alguma o Willi como uma aposta. O Willi é um jogador que chega para ser um dos titulares da equipe. E até estava comparando. Não digo em números, mas em características. Para quem acompanhou na temporada deste ano o Matheus Alessandro. Que foi uma contratação do Santa Tardia. Um jogador que até em algumas partidas no Arruda. Mostrou uma certa qualidade. Uma boa desenvoltura com a bola driblando. Indo para cima. Pode esperar isso do Willi. São três anos a mais do Willi em relação ao Matheus Alessandro. Mas as características são bem parecidas. De um jogador arisco. De um jogador que gosta do drible. Do confronto com o adversário. E isso pode ajudar o Santa Cruz a ter um atleta. E assim como o Tiaguinho. Que também foi contratado para o ataque. O Willi pode ser também uma boa arma do Santa. E a gente pode sim dizer que esse ataque. Pelo menos pelos lados. Está sendo muito bem reforçado. O Willi chega com essa pompa. De um cara que recentemente estava metendo gol na Libertadores. E o Tiaguinho também. Que já era um desejo antigo do clube. Podendo quem sabe ter também essa condição de titular no time de Itamachul. São opções que o Santa vai ganhando com o passar do tempo. O ataque sendo reforçado. E agora com a chegada desse importante jogador. Que vai sem dúvida alguma dar a possibilidade ao Santa Cruz. De ter um atleta que possa também passar a sua experiência para os mais jovens. Já que o perfil de contratações do Santa é de jogadores que estão ali entre os seus 23, 25 anos. Então um cara com 30 anos. Com toda essa rodagem. Com toda essa bagagem. Sem dúvida alguma pode passar algo de positivo para os mais jovens. Aqueles que buscam oportunidades. Aqueles que também são formados nas categorias de base. É um cara que vem aí para o Santa com esse poder. Esse poder de também ser esse cara da experiência entre os mais jovens. E também marcar gols. Ter boas atuações. E é isso que o torcedor do Santa Cruz espera. A gente vai estar acompanhando mais detalhes do futebol pernambucano. Se você ainda não é inscrito no canal. Não perca tempo. Se inscreva. Deixe o like nesse conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano. O canal do YouTube do Anderson Batista. E com mais detalhes. A gente retorna aqui para o nosso torcedor. Até mais. E com mais detalhes. Obrigado.